bom olá pessoal bem-vindos já deixa aquele like se inscreve no canal e hoje vou trazer essa vídeo aqui da envoi rapaz temos duas versões aqui tá tem a versão mais tradicional que está usando mas tem uma versão que você vai gostar seguinte gente estou na trova necessariamente entra na trova fazendo live todos os dias rapaz da coisa insana das 10 da manhã às 3 da tarde depois das 6 até 11 e meia-noite rapaz e gravando o vídeo assim toca de caixa falou gente aqui em cima também temos sorteio tem uma lojinha cada cinco minutinhos você ganha uma moeda com duas moedas já pode passar do sorteio que são só à noite beleza então de manhã você pode tocar idéia jogar com a gente lá junto a ponto e à noite que a balada come beleza é trova ponto live rapaz bom eu espero você aqui na turva gente só tirar aqui vamos falar rapidinho sobre essas builds aqui e você opa o sorteio ontem tudo isso aqui e para não ficar tão polido a tela bom espero você na turma gente não esquece vim para a turma vou deixar o like você sabe que bebe tenor está de olho em você ó ó beleza seguinte a vou mostrar primeiro inaros rapidinho aqui tá não vou entrar em detalhes isso é extraordinários certo os angulo você faz gente para copiar a build símbolo do windows o chifre letra s copia certinho beleza não vou ficar detalhe nosso 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 inaros nosso combinado está aqui minhas alzinha também vou estar usando aqui ó tá tô usando isso aqui dá mandando que usar suas altas foi o que aqui tá com isso aqui a pessoa de ponte aqui fica também muito bom show copia pausa no vídeo copia show não vou entrar em detalhe também que não fica gigantesco aqui nossa o seguinte ó conexão baguette 2 no baguette huang rapaz 6 da manhã é complicado rapaz a válvula está esquentando ainda punho laca e golpeador bala show vamos saber dizia padrão zinha aqui da cyclone também está aqui tá sai cozinha também fiz um vídeo sobre ela viral e radiação lembrando tô usando bastante esse mod aqui gente agora ficou bem pra mim que acontece quando você põe o modificador facção todo o dano todo o dano multiplicado entendeu todo o dano multiplicado por isso aqui ó então realmente não tem razão funciona e muito bem falou a gente agora vamos aqui para nossa vida vizinha antes de mostrar a vida da vida louca peraí vamos fazer sobrevivência normalzinha tá olá tá com a radiação tá mas o legal aqui também deixa eu só voltar a build aqui que ela dá uns caras caras depois tá vendo ó que legal ó tá vendo o dano radial tem tem o dano radioativo é a minha radioativa certo e virar o radioativo a minha tá show então temos aqui dano crítico tá acho que aumenta o dano do raio beleza explosão outros mod de facção a gente precisa usar é muito bom tá joguei aqui também ó o força tá aumenta o tóxico porque os bichos lá rapaz eles são eles são um robótico vou jogar contra todos quantos corpos corpos e corpos e corpos e corpos beleza então viralzinho aqui ó ele é bom contra grini também tá gente mas é o efeito viral apriu dano na vida show a cadência que chance de tiro beleza também aqui aí o efeito de efeito de corte beleza até dá pra trocar essa aqui tá gente aí depois fica seu critério tem que usar isso aqui não tem como usar porque a nossa munição é pouquinha tá então precisa ter esses coletáveis e nossas seres do bolo que nossos galvanizados beleza lembrando gente pra você comprar esses mods aqui você tem que ir lá no seu sindicato tá e aqui esse nosso arcano certo também dropa só depois do aço show tô usando aqui o nosso em português né tá em piedade beleza olá de chance de dano durante 4 segundos com até 12 vezes o 30% de recarga e mais 100% máxima que nossa armazinha é zoada tá então essa aqui gente vamos lá contra essa vida aqui pois eu mostro onde comprar os itens também show essa aqui é uma vida e mais padrãozinha e eu tô minha base aqui gente tá é contra corpos então eu vou fazer a área aqui eu não vou fazer cinco minutos não tá certo só para você ter uma ideia depois eu mostro a outra lá porque que é vida louca rapaz esse aqui vai estar com a cadência um pouquinho mais baixa mas tem um dano forte o legal também que o meu cavate smitha vou voltar depois para vocês e tem a chance de ficar gritando né ele tá meando e dando pra mim o crítico vamos lá vamos lá vamos lá vou com o nosso inados aqui vou ficar invisível cada minha parazon tá mais alguns segundos só vai ficar invisível não é como você ficou invisível é parazon bom presta atenção agora presta bem atenção nisso aqui ó vamos lá show vou dar um tirinho certo ó você quer carência de tiro abaixo eu apertei o 2 do inados que é o meu gloom tá ó você vê que tem um dano bruto tá isso aqui vai ter sobrevivência tá vamos ficar pra cá ó você vê ó beleza ó deixa o meu gato miar eu apertei o 2 do gloom isso aqui é aquela base que quer dar o dano mesmo ó é uma gaseira toda certo beleza então o dano dele é absurdo bem como isso aqui essa aqui essa aqui quem vai fazer sobrevivência no ar só com um amigo e ajudar ele a matar vem com inaros esse aqui rapaz vocês dois vão fazer coisa brava só que assim a recarga tá baixo tá vendo beleza mas o dano da bagaça é tipo uma bazuca ó bateu terminou então show isso que você sobrevivência um levo alto tá você vai postar talenta tá mata mata o bagaça se o gato me aqui aqui é só minha gatinha me a você ver caraca dano mas é lentinho a arma né é mais só que bate viu aí só que assim você faz a dano é legal da mas saber um tirinho recarrega demora um pouquinho né não sei se é isso que eu queria jogar eu já que você não quer jogar dessa maneira o dano é forte então essa é aquela bíblia se eu elga com os amigos entendeu pega um amigo assim assim ah vamos fazer sobrevivência comigo lá de algumas horas tá eu vou meter bala mas você me ajuda a proteger show agora vou mostrar bater a vida louca vai ter duas versões a outra high tech aqui e tá e tem versão mais louca ainda vamos lá você vem aqui que ele aqui vamos lá para a vida louca aí você fala se nada não importa muito que ele ser muito técnico quero aceitar o dedo então vamos lá se mantém se o mod beleza só que o seguinte ok legal isso aqui ó melhor a opa desculpa esse aqui ó olá cadência de tiro speed trigger mais 60% beleza depois temos o que aqui olá 55 velocidade de recarga prime fast show e também aqui ó vai vai acelerar mais 90% de cadência de tiro só tiro dano beleza gente só que aí você foi o que heavy calibrate aumenta o dano mas você tá nem aí rapaz ó precisão vai lá para os quintos vamos lá ver como fica isso aqui ó tá sem a dan eu não quero nem saber eu quero meter bala então vamos lá isso aqui é bom só que isso aqui é bom gente no aço também funciona tá mas quer fazer uma missãozinha louca você trouxe aqui rapidinho aqui ó de novo lá você vai ver que o bichinho eu gosto isso gosto aqui é o meu santuários os meus santuários não meu simulacro é aqui ó da vida real é usar a porrada no aço rapaz eu sei rapaz essa vida de estradecime é muito complicada rapaz vamos lá de novo tá vou apertar o 2 ó é o gun tá é o passivo do gun isso aqui tá gente tô usando tá você vai ter um vídeo aí de cenários aí depois você copia aí e faz pt aqui vamos lá fica invisível por causa do meu para da minha parazon que tem um mod de deixar invisível tá vamos lá vamos ver se agora bater a diferença aqui mesmo mapa né igualzinho então vamos lá primeiro vou ó tô usando minhas alzinhas se quiser ó treino minha alzinha tá aqui bate bem tá alzinha bate rapaz ó ó ó ó ó tá vai vamos lá vida louca só mudar ela aqui bora então vai vida louca vai aí gente ó tá nem aí como quiser também apertar aqui o botão segurar ó vou lá vou apertar o botão e segurar tá mata mata olha ó ó ó ó ó ó é isso mas é a rapida é vida louca sabe assim você não tá nem aí atira no teto no chão na cabeça do bicho vai andando atirando em qualquer lugar Não dá pra ver nada né, vida louca rapaz, vida louca é assim mesmo Eu quero nem saber, eu quero atirar, olha a bala pegar, atirou, pegou o motor Olha, não tá nem mirando, tá dando aqui ó Eu tô apertando o botão e segurando gente, eu não tô entendendo fazer nada Tá, tá cagando, tá matando, tá matando É, no aço viu gente, não tá, olha Isso aqui é bom aquela missão que você quer fazer rápido, que esse cara sai atirando Ah, eu quero sair correndo, metendo bala em tudo, não tô nem aí Você vai pegar na cabeça, vai pegar no dedo, mete bala em qualquer lugar aí Olha, tá, aí Fechou? Isso aqui, vamos poder, sabe aquelas fendas? Não precisa nem ser no aço, eu tô no aço, quer fazer fenda rápida? Ah, eu quero fazer no aço, fazer a missãozinha ali Meter bala, se pegar, pegou, se não pegar também Olha, eu tô andando, ó Fechou? Gostaram, né? Olha lá, eu tô aumentando em 4% Olha, mantendo ainda, né? Olha lá Deixa eu sentir Tipo Ah, tô nem ainda Quer meter bala, quer meter bala aí Dane-se o resto Escolhe tudo E bora Atacar munição Escolhe tudo Escolhe tudo Agora, vamos mostrar vida louca 2 Tá Vai tá com menos, porque é o seguinte É importante você deixar Se você for fazer uma missão Essa terceira build aqui É pra quem quer fazer a missão não no aço, tá? Porque eu vou tirar o mod de facção E vou colocar um pra aumentar ainda mais essa cadência de tiro Que foi isso aqui que eu fiz, ó Opa Aqui é vida louca 3 Vida louca 2, na verdade, né? Então, vamos lá Aqui, ó Vou pegar aqui a buildzinha Tá? O que que eu fiz aqui, ó? Em terceira build Flash Tá vendo aqui, ó? Isso amplia demais o seu dano, gente Beleza? Se você não for fazer um aço Você pode fazer um flash aqui, ó Que é esse daqui, ó Cadê? Esse aqui, ó Olha lá A verdade de recarga, tá vendo? Esse aqui E também tem esse aqui também, ó Mais cadência de tiro Olha lá E mais penetração É esse aqui que eu coloquei Eu confundi É que mudou tudo aqui Eu tirei o de corpos, tá? E coloquei esse aqui, ó Olha lá Prime Shareheart Sei lá Cadência de tiro Mais penetração Beleza? Tem um normalzinho também desse aí Agora vamos ver isso aqui O flash como ficou Lógico No aço Vai dar menos dano Mas se prepara, rapaz Se você quer meter vida louca, 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 louca É isso aqui Bora lá Eu tô pensando no aço Porque aí se você fazer a missão normalzinha, gente Rapaz, você vai correndo aí Como é que você se mete no bala? Não tô tendo nada acontecendo Que esses caras tão dando tiro Tudo que é lado Então tá vendo os tiros É alguém aqui que tá fazendo essa build aqui, louca, tá vendo? Bora Bora De novo aqui, ó Mas ela também mata no aço, tá? Ela tá com menos eficiência de dano Mas compensação, rapaz O bichinho vai tá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Pronto Vamo lá 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 Calma, deixa eu matar um bicho aqui pra poder dar o dano Pera aí, um segundo Ó Já 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 começa a dar dano Vai fazer mais dano? Não tá dando dano Tá, pera aí que ele cai, vem Porque o mod ele ativa quando... Ó Entendeu? Ficou mais forte ainda, ó Vai metendo bala Cê quer sair com ele pra missão? Vai fazer isso, tá vendo? Aí ó Mira em qualquer lugar Cê gasta o munición rapidinho, tá vendo? Ó lá Tá atirando aonde? Sei lá, na parede, no teto Tá nem aí, rapaz Mete bala Né? Ó lá Ó, 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 você sai fazendo a missãozinha e sai tentando bala dela. Aí, logo tem no Levi, tu tira ele, aperta o 2, o Gullum, fica tocado e taca, 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 bala. Ó, eu quero sair correndo na missão, quero fazer assim, ó, eu quero sair correndo na missão, eu vou lá no objetivo, vou lá no objetivo verde, e sai atirando também, não tô nem aí pro objetivo, vai tá, danada e tudo, ó. Aí, gente, ó, eu quero pegar Live Support só, então vem lá. Vai fazendo assim, vai correndo, ó, pegamos que fosse pra extração. Aí, eu vou lá, pega a missão de sabotagem, vem aqui, quer colecionar Live Support, não tem bicho. Cadê agora? Vai lá. Vai pequeno palo, tá nem aí pra onde vai atirar o tiro. Vai correndo, ó, viu? Vai aí, viu? Né? Pra quem gosta de fazer assim, sabe, tá nem aí pros... pros bichos, sai correndo atirando e... Pegou, pegou, não pegou, matou, se matar, morreu, se morreu, enterra. Tá aí, ó. Tá tirando tudo aí. Gostava, gente? Tá rapidinho, né? Aí, vai atirando, tá nem aí, ó. Eu quero sair à frente, filho. Quero sair à frente do louco que eu vou passar. Aí. Aí, se eu uso a vida louca, eu uso isso aqui, um flashzinho. Flash por causa desses clarão que dá, entendeu? Tá melhor. Eu atirei aqui, atirei ali, atiro lá, atiro pra cá, atira no teto, atira aqui no chão, ó. Atira no chão, atira no teto, atira pra cá na parede e tudo, sai destruindo tudo aí. E você vai jogando onde que tiver, que não tem importância. Atira em qualquer lugar, aí mete bala em tudo que é canto, ó, gente. Espero ter gostado da arma, gente. Bom, vou só repassar aqui o que dá pra fazer. Eu não sei se tem mais algum mod que deixaria mais rápida. Só que vai tirar um pouco do dano, tá, gente? Então, vou só refazer aqui pra vocês a build da versão 1, né? Aí, no finalzinho, dá pra você pegar aqui, ó. Vamos lá. Vamos na versão 1, gente, tá aqui, ó. Vamos lá. Isso aqui, gente, lembrando que é uma arma tenente, beleza? Então, você tem a build 1, tá? Pra sobrevivência. Isso aqui se chama um amigo, pra jogar com você, tal. Dá aquele tirinho lá que regaça, tá? Muito forte. Aí, você tem... Tá, eu quero fazer uma vida louca assim, mas quero matar os... Tem mais um pouco técnico, entendeu? Eu quero matar os... Usar o corpus pra poder aumentar o dano. Então, você põe isso aqui, beleza? Cadê esse tiro? Cadê esse tiro aqui também aqui? Será que eu podia aumentar aqui? Eu tenho o Prime também, né? Isso aqui cabe? Cabe? Isso aqui eu posso colocar aqui também, ó. Agora que eu percebi, ó. Deixa eu pegar... Eu tenho o Prime nisso aqui. É esse aqui, ó. Vou colocar nesse tiro. Esse aqui dá 60% e esse aqui dá 55%. Tá. Esse aqui seria legal, né? Vamos deixar um Prime bonitinho aqui, tá? Só pra poder ficar... Eita, rapaz. Tá tudo Prime. Vai ficar... Isso aqui é meio de cara. É. Aí, depois, esse aqui atira e tal. E aí, depois, você tem essa aqui, ó. Dan, eu quero ser vida louca. Não... Nem aí. Eu quero dar tiro. Eu quero meter bala. Eu quero que o... Pega no chão. Não tô nem aí. Usa isso aqui. Fala, gente. Antes de mais nada, antes de finalizar o vídeo, né? Você sabe. Eu espero você aqui na... 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 Trovo. Vou deixar aqui pra vocês aqui. E, mais uma vez, peço o convite pra você. Ó, vou ter sorteio, rapaz. Vou fazer sorteio. Todo dia, à noite, temos sorteiozinho, tá? Então, você é mais do que convidado a tá partindo das nossas lives, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. E... Também aqui... Vou mandar um abraço pro pessoal que tá apoiando aí. Nosso... Com nossos pics. Fala, gente. Então... Mais uma vez, brigadão aí. Já tem nove pessoas já na live, rapaz. A live começa só às dez. E são seis por da manhã e já tem gente na live. Caraca! Gente! Tão ficando numa posição na Trovo que tão chegando ali, ó. Tão subindo, rapaz. Também sem vida, né? Então, quem quiser fazer um pixel, aquele verdinho na live faz um pixel, aparece a mensagem. Estamos aqui na Trovo. Tá? Todos os dias, rapaz. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. Pô, eu não coloquei aqui o negocinho. Que é nosso bonitinho aqui. Isso aqui, ó. Tá? E temos aqui também um pixel. Agradeço ao pessoal que ainda apoiando o canal aí. Sempre. Falou, gente. Então, até lá mais tarde. Espero ser na Trovo. Venha. Venha fazer uma continha aqui. Venha. E quem quiser acusar as builds da Vida Louca e do Flash e também do Sobrevivência, tá aí à disposição. Falou? Tchau. Deixa o like no vídeo. Tchau. Fui. Fui.